Quando Deus criou a mulher para o homem, o termo que Ele usou para a mulher, fale-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea, ou seja, adequada, farei a ele uma força que lhe seja oposta. Quer dizer, alguém que esteja à altura dele para confrontá-lo, para ajudá-lo, para estar ali olhando olho no olho. Ele não criou uma pessoa inferior para ser dominada, pisada, ele criou alguém que fosse à sua altura, no sentido não de resisti-lo, mas de ajudá-lo, de dizer, eu estou aqui para te apoiar, se você estiver caindo muito para esse lado aqui, eu vou te empurrar para o outro lado para você não cair. Eu sou tão forte quanto você, que você vai andar na linha, gostando ou não. É a força que dá o equilíbrio para o homem. Então, não pode haver um superior, outro inferior ou vice-versa em um relacionamento saudável.